Olá a todos, deste lado do ecrã fala-vos o Tiago e sejam bem-vindos a um vídeo aleatório, desta vez apenas com um vídeo narrado para expressar um pouco da minha opinião sobre a cultura do cancelamento na área do entretenimento. Mais uma vez, bolas que até rimou. De momento não tenho a câmara de filmar operacional, digamos que está na revisão anual e por isso o vídeo vai ter de ser feito assim. Se quiserem apoiar o meu pequeno projeto do Youtube, basta inscreverem-se no canal e a clicarem no sininho para poderem receber futuras atualizações relacionadas com o lançamento de novos vídeos e basta ficarem atentos, pois eles são sempre lançados no canal às 17h. Mas então vamos lá à cultura do cancelamento no cinema, séries TV e videojogos. Sinceramente eu acho que isto já atingiu o cúmulo do ridículo porque hoje em dia tudo serve para ser cancelado. Até um simples programa de entretenimento sem qualquer tipo de maldade por trás, há sempre alguém que aparece para tentar fazer com que o dito cujo seja retirado do ar. Uma coisa é nós expressarmos opiniões e fazermos críticas sobre algo de que não gostamos, outra completamente diferente é exigir que só porque não gostamos de certa e terminada coisa, ela não tenha o direito de existir. Eu mesmo por várias vezes já recebi aqui no meu canal inúmeros comentários de gente que por não gostar daquilo que eu digo ou faço, exigem que eu me calo ou que acabe com o canal. No meu caso específico, isso não me aquece nem arrefece porque essas pessoas são imediatamente postas no seu devido lugar, mas nem toda a gente tem a capacidade ou a paciência para o fazer e muitas das vezes preferem até desistir dos seus projetos. Na realidade, aquilo que acontece atualmente é bem mais grave que isso porque há já inúmeras pessoas a perderem o emprego apenas porque não partilham das mesmas ideologias políticas ou de género que os chefes e patrões. Basta vocês repararem no que aconteceu na indústria do entretenimento e estou a dar este exemplo específico não por ser o mais importante, mas por ser relacionado com um tópico bastante abordado no meu canal. Mais recentemente, a atriz e lutadora de MMA, Gina Carano, foi despedida da série The Mandalorian que está a caminho da terceira temporada e que pelos vistos não vai contar com a participação desta senhora. Isto aconteceu por um simples comentário que ela escreveu numa das suas redes sociais e que nada tinha a ver sequer com o trabalho dela na série, mas foi o suficiente para ela ser posta no olho da rua. Mais ridículo ainda é que ela só ficou a saber que tinha sido despedida através das redes sociais porque a pessoa responsável pela Lucas Filmes nem sequer teve a dignidade de dizer pessoalmente cara a cara à pessoa em questão aquilo que tinha acontecido. Alguns de vocês que estão a ouvir isto até podem pensar que isto não é importante mas acreditem que o buraco vai bem mais fundo do que aquilo que aparenta. Talvez muita gente nem se aperceba do que está a acontecer porque não prestam atenção. Desde a troca de personagens em filmes e séries que inicialmente eram brancos agora passam a ser pretos, chineses e de outras minorias incluindo sexuais apenas para satisfazer lobbies e ideologias. Passa até pelo ridículo de irem bem mais fundo ao ponto de retirarem certas cenas ou promenores até de filmes e séries já com décadas de existência apenas porque supostamente pode ser ofensivo para esta cada vez maior comunidade de pseudo-vítimas da sociedade que querem impor as suas ideias, opiniões e gostos a todos os outros. Já se fala também dos videojogos em certos países e por parte de certas produtoras deles deixarem de ser violentos. Por isso não se pasmem se quando for lançado o GTA 6 em vez dos jogadores andarem a fazer o que sempre fizeram no mundo virtual passarem a fazer coisas completamente diferentes. Sei lá, em vez de andarem aos tiros andam a distribuir beijos e abraços aos NPCs, por exemplo. Em vez de andarem a cumprir missões para a máfia andam a fazer voluntariado digital pelo mundo fictício criado pela Rockstar. Isto acontece porque a cultura do cancelamento ou melhor, quem usa essa cultura para benefício próprio meteu na cabeça que quem joga videojogos violentos se vai tornar também uma pessoa extremamente violenta. Vocês sabem como é que é. Sempre que alguém joga um Call of Duty fica com uma enorme vontade de sair à rua e começar a despejar chumbo em cima de qualquer desgraçado que se lhe atravesse no caminho, como faz ao jogar o jogo em si. Esta malta fala como se a violência só tivesse aparecido na sociedade a partir do momento em que começaram a aparecer filmes, séries e jogos violentos. Às vezes pergunto-me o que é que se via ou jogava na Idade Média quando ainda não havia nada destas coisas, não é? Afinal de contas, o que mais se fazia nessas alturas era matar pessoas em guerras ou até mesmo sem motivo aparente. Apenas o maluco que estava entediado agarrava na sua bela espada e lá vai ele esquartejar um qualquer desgraçado que tivesse a audácia de se atravessar no seu caminho. Hoje em dia tudo é ofensivo para alguém, tudo tem um motivo maldoso por trás e até eu que sou um gajo que faz imensas críticas acho que isso é um bocado exagerado demais. Pelo menos se há coisa que nunca ninguém ouviu da minha boca foi só porque eu não gosto de algo, esse algo tem de acabar e não pode existir. Aliás é coisa que vocês nunca ouviram nem vão ouvir porque ao contrário dessa gente que gosta de cancelar tudo e todos se eu não gosto ou acho errado, critico porque no final do dia não tenho o direito de dizer que uma coisa que eu apenas simplesmente não gosto tem de acabar. Aqui o problema é que no futuro quem gosta de ver cinema, séries de TV ou jogar um videojogo só o vai poder fazer se o conteúdo deles estiver de acordo com os gostos e ideias de outros que nem sequer consomem este tipo de entretenimento. Pior ainda, isto está cada vez mais embutido em tudo aquilo que acontece em todo o resto da sociedade. No caso do entretenimento, toda esta cagação de regras e digo assim porque não tem outro nome está a estragar por completo toda a experiência que, por exemplo, ver um bom filme poderia oferecer. O que acontece é que agora nós vamos ficar sem perceber se aquilo que estamos a ver ou a jogar não tem outra intenção por trás. Antes, quando víamos um filme, uma série ou jogávamos um videojogo era tudo para mero entretenimento e passarmos um bom bocado mas agora é a mesma coisa que estarmos frente a frente com propagandas baratas para nos enfiar pela goela abaixo os ideais de alguém. Quando assistires a um filme ou série em que o personagem é protagonizado por um ator negro ou asiático agora vais ficar na dúvida constante se ele lá está porque realmente a história assim o exigia ou se é apenas para agradar àqueles que querem impor percentagens de atores de minorias nos papéis principais. E podem acreditar que eu não estou a exagerar quando digo isto. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, dizer que o futuro remake, a imagem real do filme da Pequena Sereia vai ter o personagem principal da sereia Ariel protagonizado por uma atriz negra e o próprio personagem vai ser uma mulher negra quando o original era uma mulher branca. Mas como é mais que óbvio quase certeza que vai aparecer alguém neste vídeo a dizer que isso é puro racismo da minha parte quase que sou capaz de apostar aquilo que vocês quiserem. O problema é que isto não se trata de racismo, meus amigos muito pelo contrário. Só para vocês terem uma ideia eu não estou a ver o personagem do Blade no cinema a ser protagonizado por um ator branco, por exemplo. Eu gostei imenso da trilogia com o Wesley Snipes que deu vida pela primeira vez a este personagem da banda desenhada da Marvel porque não haja dúvidas que o homem foi feito para esse papel e porque o personagem, nas BDs, também era negro. Por isso, e como é mais que óbvio não fazia grande sentido que no cinema o papel fosse interpretado por um ator com outro tom de pele. Então por que raio um personagem clássico da Disney vai ter de ser negro apenas porque sim? Neste caso isso só vai acontecer porque alguém fez pressão social para que isso acontecesse. Agora, a pergunta que fica no ar é esta porque é que em vez de modificarem personagens que eram brancos originalmente por que raio não faz em materiais originais e em que faça mais sentido ter personagens negros? No caso da Disney, basta fazerem, por exemplo filmes passados no continente africano e voilà! Fazia todo o sentido que o personagem principal fosse negro porque adivinhem, o continente africano é povoado maioritariamente por pessoas negras. Bom exemplo disso é o personagem do Pantera Negra. Já viram a confusão que ia dar se esse personagem fosse interpretado por um ator branco? Aí sim, até podiam dizer que tinha a ver com preconceito ou racismo porque realmente um personagem com este nome e com uma história passada no continente africano por que raio havia de ter um defensor que fosse branco? E é aqui que está a grande diferença. As coisas devem ser feitas dentro do contexto e por mérito que é coisa que cada vez menos acontece por toda esta cultura manhosa anda a destruir tudo por onde passa. É quase como se fosse um tsunami de lixo que varre tudo por onde passa. Eu gosto imenso de atores como Eddie Murphy, Morgan Freeman, Denzel Washington e outros tantos mas nunca na vida ia ficar confortável a vê-los ficar com papéis que em nada tivessem a ver com eles apenas para satisfazer a cultura do cancelamento. Não consigo imaginar, por exemplo, Denzel Washington a fazer o papel sobre J. Edgar Hoover que foi o fundador do FBI. E não o consigo fazer pelo simples motivo de o homem ter sido inspirado numa pessoa real e ser branco. Seria a mesma coisa que ver, por exemplo, Tom Hanks a fazer o papel de Nelson Mandela. Digam-me lá que sentido é que isso fazia. Nelson Mandela era um sul-africano nunca na vida ia ser protagonizado no cinema por um ator branco porque ele era negro. Mas é isso que a cultura do cancelamento está a tentar fazer nestas indústrias. Claro que isto é apenas parte do meu ponto de vista e como sempre eu gostaria de saber o que vocês acham sobre este tópico. Eu sei que alguns de vocês talvez não concordem com alguma coisa, por isso venham daí e vamos debater aqui embaixo na zona dos comentários. Espero que o vídeo tenha sido o vosso interesse. Obrigado por continuarem por aí. Grande abraço a todos e vejo-vos no próximo vídeo.